Adriana, a mãe fez a artrodese. Artrodese o que que é? A pessoa começa a ter dores, aí ela faz uma ressonância, um raio-x, e se observa que as vértebras ou estão próximas ou saíram do alinhamento. Certo, colocou seis parafusos. Então, o que acontece? Em função desse processo todo de encurtamento de músculos na coxa, encurtamento dessa musculatura aqui, da região da virilha, a musculatura da virilha, ela encurta porque T12 e L1 aproximam as vértebras aqui em cima, na altura dos rins, onde termina o tórax e começa a região lombar, apertou os nervos aqui, esse nervo, ele sai da coluna, vem pela lateral do quadril e vai até a virilha. Então, começa a encurtar a virilha. À medida que encurta a virilha, a virilha começa a puxar o quadril, aproximar os ossos aqui no quadril, a cetábulo, a cabeça do fêmur. Então, vai diminuindo a distância. Aí, diminuiu a distância aqui, limita o movimento. Quando a pessoa vai andar, o quadril tem que girar mais, aquela pessoa que anda rebolando. A coluna começa a girar mais e a pressão está vindo de cima para baixo e vai machucando mais os nervos. Então, vai enfraquecendo toda a estrutura. Os ossos da coluna, eles vão se aproximando e, quando aproxima os ossos, o ligamento fica frouxo. Então, o osso também começa a sair do alinhamento. Então, aproximou a vértebra, deslocou a vértebra, o cirurgião, a pessoa que faz a cirurgia na coluna, que vai lá e parafusa a coluna, fixa, geralmente, sem colocar os ossos na posição correta. Afastar as vértebras, colocar na distância correta, na distância anatômica e também no alinhamento correto. Em raros casos, eu vi isso nas imagens que as pessoas me mandaram. Mas, tudo bem. O que o médico faz? Ele parafusa para não continuar escorregando, para não aproximar mais e escorregar mais as vértebras. E a pessoa, ela continua com os mesmos padrões de movimento, de comportamento, até o comportamento emocional dela, continua do mesmo jeito. Quando a pessoa sente dor, ela se contrai. Então, ela reforça esses padrões. Postura corporal. Nada disso que vai para a ginástica localizada, vai fortalecer músculos. Porque o que se entende de fortalecer músculos, hoje, muito, por causa das academias, é pegar peso, é fazer força. E, quando se pensa em fortalecimento, vai para a musculação, vai para o pilates, vai para a hidroginástica, para fortalecer. E aí, quando você fixou umas vértebras, as vértebras para cima não foram fixadas. A pessoa vai continuar se contraindo, vai continuar fazendo força. E as vértebras de cima vão ficar sobrecarregadas. A musculatura da parte de baixo, aonde fixou. Essa musculatura não tem que fazer força nenhuma, porque fixou as vértebras, essa musculatura não tem mais função. Então, essa musculatura enfraquece. E a musculatura de cima vai ser sobrecarregada, porque aí ela tem que sustentar aquilo tudo para cima. E a pessoa está fazendo fortalecimento com musculação, então ela vai se encolher mais ainda, vai reforçar mais esses padrões de encolher o corpo. E aí vai aproximando as outras vértebras, e as outras vértebras vão saindo do alinhamento, vão se aproximando e vão deslocando. Então, onde fixou, não mexe mais a vértebra, mas para baixo e para cima, vai desestruturando. Então, não pode fazer musculação para fortalecer, para encolher os músculos e juntar mais os ossos. Vai dar outras hérnias, vai deslocar as outras vértebras, vai dar artrose nos outros pontos. Tem que fazer muito, mas muito alongamento para afastar, deslocar as vértebras, aumentar a distância entre as vértebras, descomprimir os nervos, descomprimir a raiz do nervo, e muitos movimentos de rotação da parte da coluna que está livre, porque aí você vai mobilizar a medula dentro da coluna, naquela parte aonde está fixado. Porque se não fizer mobilização ali, vai formando aderências do processo de cicatrização da cirurgia, ali não tem mais mobilidade, então aquela parte ali vai grudando tudo, vai ficando tudo cheio de aderência. E dessa maneira, vai impedindo passagem de estímulos, então começa a enfraquecer o pé, a perna, a coxa, o quadril, toda a sustentação do corpo enfraquece. Então, somente alongamento e o alongamento em relaxamento. Muitas vezes a pessoa vai fazer alongamento e manda firmar o abdome, deixar o abdome firme, duro, contraído, para fazer o alongamento. Se você quer alongar e você mantém o abdome duro, você está encolhendo, puxando o tórax para o quadril, está aproximando o tórax e o quadril e vai apertar lá atrás, a coluna vai apertar, vai comprimir os nervos e vai bloqueando o nervo e vai cortando corrente, vai perdendo força da musculatura. Então, a pessoa, para chegar a uma cirurgia, ela fez isso durante muitos anos. Ela tem um padrão de comportamento, de movimento, de postura, que vem de muitos anos, desde a infância, muitas vezes. Aí, quando vai lá e fixa e continua com esses padrões e aí vai fazer um fortalecimento, vai carregar peso, vai reforçar mais esses padrões e vai piorar mais rápido o corpo. O correto, na minha forma de entender, seria tirar esses parafusos, uma cirurgia retirada disso, fazer primeiro todo um trabalho com alongamento, com relaxamento, estimular, recuperar a força da musculatura, estimular aquela musculatura que não está trabalhando porque as vértebras estão fixadas, fazer todo esse trabalho que deveria ter sido feito antes da cirurgia para não fazer a cirurgia, mas já fez. Então, estimular tudo isso. Depois, retirada desses parafusos para deixar as vértebras voltarem a ter movimento. Mas isso daí, raramente vai ser feito. Então, se não vai ser feita essa retirada, que se faça um trabalho de alongamento, de relaxamento, de aliviar as tensões, para que os nervos consigam fazer a comunicação correta do cérebro para a musculatura e também dos músculos, levando informação para o cérebro, para informar ao cérebro qual é a posição do corpo, como que está aquela parte do corpo, para que a comunicação ocorra do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro, para que o controle do corpo aconteça. As pessoas, elas querem ter controle, força. Então, elas vão fazer força para ficar firmes. Vão bloquear nervos e vão perder controle do corpo. Então, quanto mais força a pessoa faz, menos controle ela tem do corpo. A pessoa que quer ter controle do corpo, ou deixar o cérebro, controlar o corpo, controlar a força dos músculos, controlar os movimentos de maneira livre, não pode tensionar o corpo, encolher, tentar ter o controle do corpo. Quem quer ter o controle, perde controle. Então, para ter o controle, ou para facilitar o controle do cérebro sobre o corpo, você tem que deixar o corpo livre. Você tem que fazer o contrário, mudar esse padrão, não se contrair, e sim, contrapor aquilo tudo que você fez a vida inteira, que é encolher, é contrair, endurecer, firmar, tentar ter o controle. Exercícios terapêuticos de alongamento e relaxamento. A técnica que eu criei é justamente para isso, para desenvolver, é o método ECOAM, Equilíbrio Consciente Aldinei Neves, facilitar o funcionamento do sistema nervoso. O cérebro controla tudo no nosso corpo, tudo, todas as funções dos órgãos, controla a pele, controla o músculo, controla o pé, controla o movimento da mão, controla a minha voz. Tudo é controlado pelo cérebro, mas o cérebro depende totalmente do sistema nervoso, é da medula, do sistema nervoso, do nervo vago. Então, o cérebro não faz nada se os nervos não funcionarem. Quando uma pessoa sofre um acidente, fratura a coluna, vai para a cadeira de rodas, por quê? Seccionou, bloqueou a passagem, a medula não está funcionando, por mais que o cérebro mande o comando, esse comando não chega, porque ele está interrompido. Então, quando a pessoa vai fazer força, vai fazer musculação, que ela vai se contrair, que ela vai encolher o corpo e vai contrair, aproximar as vértebras e comprimir os nervos, ela vai bloquear parte desses nervos. Então, vai impedir que a comunicação aconteça. Parcialmente. E com o passar do tempo, no médio e longo prazo, cada dia vai bloqueando um pouquinho, vai chegar um momento que ela vai perder força. Então, para que o corpo funcione, para que o cérebro tenha a comunicação com o corpo, tem que afastar as vértebras, tem que deixar a medula livre. A medula tem que estar livre, as raízes neurais têm que estar livres e todos os nervos periféricos que vão para cada parte do corpo têm que estar livres. Assim, a ligação cérebro-corpo, ela acontece, ela flui, ela passa, passa estímulo pelos nervos, a comunicação cérebro-corpo, corpo-cérebro, ela fica livre para acontecer de maneira natural. E aí 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 E aí